Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Ser que o meu amor está cada vez maior Ser que sem você só tem tristeza ao meu redor Que a tua ausência me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei A tua vida é aquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver Sem você não tem amor de madrugada Não tem chamego, luz apagada Não tem lençol, cama amassada Sem você, sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um Ontem de rua Estou morrendo A culpa é sua Hoje eu sei A tua vida é aquele livro que eu não pude ver Sabia… Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver Joguei pra ver Joguei pra ver Joguei pra ver Sem você, sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo, a culpa é sua Sem você, não tem amor de madrugada Não tem chapeco, luz da pagada Não tem lesão, cama passada Sem você, sem essa de cantar pra lua Eu sou mais um homem de rua Estou morrendo, a culpa é sua É sua Eu sou mais um homem de rua